Olá, amigos do YouTube, mostrem pra vocês mais um gameplay de tal, que então, Corrida do Ouro, numa nova atualização, agora no comecinho de 2018, recebemos a atualização aí, com o Kung Fu Rank, olha que da hora, e caraca, velho, essa roupinha dele tá lembrando demais, 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 Goku, velho, nossa, eu não preciso comprar isso aqui, muito legal, não deixe nada deter você, arrase no snowboard, olha só, então temos ali alguma coisinha nova pra fazer, comemoração chinesa no mundo do Tom, galera, então temos um ano novo chinês aqui, vamos lá então, pra gente curtir aqui, essas novidades, primeiramente, deixa eu ver aqui, o novo personagem, que pra variar, é por dinheiro real, ai cara, pô, Outfit 7, coloca aí personagens pra gente, pra comprar com as moedas do game, eu preciso gastar minhas moedas do jogo, olha só quanto que eu tenho de ouro lá, quanto que eu tenho de dinamite, também tô cheio de diamantes, eu preciso gastar isso em alguma coisa, né, vamos dar uma olhada aqui nos personagens, se continua tudo a mesma coisa, ou se mudou algo, né, bom, tá aqui os personagens normais que a gente desbloqueia simplesmente jogando, né, ok, aqui os personagens todos pagos com dinheiro real, isso aqui é chato, cara, olha só quanto personagem bacana, mas tudo por dinheiro de verdade, todos bem caros, né, olha só, todos custam muito caro, o único que a gente tem aqui que dá pra ser comprado ainda pra mim, né, sem ser com dinheiro real, que é com dinamites, mas são muitas dinamites e isso acaba sendo muito caro, velho, muito caro mesmo, não vale a pena daí, na verdade não é que não vale a pena, é até difícil de juntar aquilo ali, né, vamos dar uma olhadinha aqui no multiplayer, mudou alguma coisa? Bom, não consigo ver alguma grande mudança, a gente tem aqui aquela parada de contra o tempo, até aqui tá tudo normal, e bom, vamos lá, vamos ver aqui como é que tá o cenário, como é que tá a celebração do novo chinês, e galera, como eu falei pra vocês, isso me deixa um pouco decepcionado, cara, esses personagens estão legais, estão vindo aí pro game, mas só por dinheiro real, então se você não tá disposto ou não pode comprar, velho, você não vai desfrutar dessas novidades bacanas que são esses novos personagens que o jogo tá recebendo com frequência, é muito chato isso, cara, isso aqui vai deixar com que a galera jogue cada vez menos, eu, por exemplo, tenho jogado pouco o Talcão Corrida do Ouro, porque não tem porque eu tá jogando e juntando recursos, porque não tem o que eu comprar nele, só tem lá aquele... aquela versão do Tom lá que custa muitas dinamites, mas, cara, mesmo aquilo lá, tipo, eu teria que jogar um absurdo pra conseguir aquilo de dinamite, um absurdo mesmo, eu teria que jogar por, tipo, um ano inteiro, jogando todo dia, diversas horas, e olha lá, olha só o novo cenário que a gente tem ali, isso aqui eu vou deixar pra um próximo vídeo, hoje a gente vai curtir aqui o cenário chinês, tá, galera? No próximo vídeo a gente dá uma olhada lá como é que tá aquela parte do snowboard, que eu tô bem curioso pra ver, inclusive, mas a gente deixa pra um próximo vídeo, a gente tá vendo como é que tá o snowboard, eu faço um vídeo especial e tals, pra gente ver este pedacinho novo, né, este recurso novo que a gente tem aqui no jogo. Mas tá aqui, galera, esse aqui é o cenário chinês pra celebrar o ano novo chinês, que se não me engano tá um pouco atrasado, viu, essa atualização com relação a isso, tá um pouquinho atrasado, já era pra ter saído antes, mas fazer o que, né? Eles atrasaram um pouquinho, pra mim, tem pessoas que conseguiram já atualizar um pouco antes, tá, galera? Tem gente que já conseguiu atualizar antes e tal. Cara, na moral, eu queria que eles atualizassem pra todo mundo ao mesmo tempo, que nem acontece no Subway Surfers, né? Subway Surfers, na maioria dos jogos, que todo mundo atualiza junto. Aqui o tal que não ocorre a dor, é meio espalhado as atualizações, cara, tem horas que eu recebo primeiro que a galera, aí tem outras atualizações que a galera recebe primeiro do que eu. Cara, essa atualização aqui, pra vocês terem uma noção, já tem algumas semanas que a galera já tá me falando Marcelo, tem atualização nova, grava vídeo. Mas, galera, se eu não gravei vídeo ainda é porque não saiu pra mim, porque quando sai a atualização eu já gravo o quanto antes. Então, eu não tinha gravado ainda porque não tinha saído pra mim, embora tenha saído pra muita gente, muita gente mesmo. Eu, inclusive, acho que fora do país tem alguns países que recebem antes, mas eu não sei se Estados Unidos tá nessa lista de países que acabam recebendo atualização antes, porque a minha loja do iOS aqui, que é onde eu tô gravando esse vídeo pra vocês, é dos Estados Unidos, a versão da loja que eu tô usando. E não recebo atualizações com frequência, assim, antecipado não, viu? Geralmente eu demoro, inclusive, pra receber aí as novas atualizações do Talking Tom Corrida do Ouro. Bom, o que vocês acharam do cenário chinês aqui? Bom, tem aquela trilha sonora remixada também chinesa de fundo, o cenário parece ser o mesmo que a gente teve no ano passado, né? Aquele cenário chinês, muito bonito, bacana, mas é mais do mesmo, né? Não muda muito. Inclusive, por falar aí mais do mesmo, o Tom, eu tô muito curioso pra ver esse modo ali de snowboard, cara, porque o jogo tá precisando de umas novidades. Eu sei que ele já tem muito recurso, tem até multiplayer e tal, mas, como eu falei, ele tá pecando demais naquela questão dos personagens, e ele tá precisando de uma reformulação nessa mecânica de jogo aí pra gente conseguir ter algum progresso, alguma coisa diferente pra fazer, né? Então, vamos ver como é que é esse modo, esse cenário lá do snowboard, tô bem ansioso, a gente vai descobrir aí no próximo vídeo. Fica ligadão, hein? Não perde aí o próximo vídeo, entra no canal todo dia, todo dia eu posto conteúdo novo pra vocês. E me acompanhe nas redes sociais, né? O meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo, é muito importante você me acompanhar lá pra você não perder mais nada. Eu tô com a versão tradicional aqui do Tom, né? Faz até um tempinho que eu não tava utilizando ela. Agora usando aqui novamente. E deixa eu completar aqui já também o nosso desafio diário, né? De pegar esses itens chineses ali, esses lequezinhos. Olha só, o cenário é muito bonito, cara. É o cenário padrão do Tom, pra quem não se tocou ainda, mas é o cenário inicial que a gente tem no game, né? Só que com essa temática chinesa. Eu gosto quando eles fazem isso, sabe? Eles pegam e mantêm todos os outros cenários normais, e aí o padrão do Tom, eles adicionam aí uma temática diferente. Isso é legal, porque todo mundo pode desfrutar desse cenário, tipo, com facilidade. Porque é um cenário que todo mundo já tem de começo ali pra acessar, né? Você não precisa ficar aguardando pra conseguir achar, ou você tem que desbloquear determinado personagem pra você conseguir acessar o cenário. Aqui não. Você simplesmente entrou no game e você já pode acessar numa boa. Bom, que parte que era essa aqui mesmo? Deixa eu até ver que cenário que era esse. Ah, esse aqui é o do parque aquático, né? Esse cenário aqui, que tem a ver com o Talking Tom Pool, que é uma série que eu tô fazendo aqui pra vocês no canal, que, cara, tá muito legal. Quem não assiste aquela série, dá uma olhada. Que é uma série divertidíssima, um jogo incrível que eu tô fazendo aqui pra vocês, que é do Tom. Ele comprou aí um parque aquático e chamou seus amigos pra lá. Só que o parque aquático era uma cilada, de certa forma, porque quem vendeu pra ele foi nada mais, nada menos do que o guaxinim safado. Isso mesmo, aquele mesmo guaxinim safado que rouba o Tom aqui sempre no começo dos gameplays, né? Que vendeu um parque aquático todo detonado pro coitado do Tom. Agora o Tom tá aí trabalhando pra restaurar todo o parque aquático. Ele e os seus amigos tão trabalhando nisso. E aí tem o desenrolar da série lá, né? Que tá muito legal. Se você ainda não viu, assista. Sério, já tem vários vídeos que eu postei pra vocês e eu tô achando demais gravar série. A galera tá apoiando demais a série. A galera tem curtido. Muito obrigado vocês que estão apoiando. E também muito obrigado vocês que estão apoiando os vídeos de tal que tão Corrida do Ouro, né, galera? Eu tenho postado um pouco menos dos vídeos do game aqui porque, como eu falei pra vocês, eu até tenho jogado menos ele, viu? Por causa desse desânimo, assim, que eu tô com essa questão dos personagens e tal, né? Do game que tão vindo só por dinheiro real. Mas, obrigado aí quem tá apoiando os vídeos quando eu posto, das novas atualizações, quando ele chega com cenário novo e tal, né? Então, muito obrigado a vocês que deixam sempre joinha nos vídeos. Que compartilham. Nossa, cara, quem compartilha aqui é fera demais. Brigadaço pra quem tá compartilhando os vídeos. E como eu falei antes, não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Acho que eu falei, né? Me acompanhe. Twitter, Face e Instagram. Tá aqui embaixo na descrição. Bora lá. E comenta aqui embaixo do vídeo também. No campo dos comentários, deixa a sua opinião sobre essa atualização. Você gostou dela? E você? Tá decepcionado com essa questão também de que os personagens estão vindo apenas por dinheiro real? Você também tá ficando triste com isso? Eu tô ficando muito triste, galera. Muito mesmo. Porque, tipo... É como eu já citei outras vezes. O jogo tá virando uma vitrine de personagens pagos com dinheiro de verdade, cara. Sabe? Virou uma vitrine de personagens pra você gastar dinheiro. Simplesmente assim. É o que virou o talquinha da Corrida do Ouro por enquanto. Bom, mas calma aí, né? Como eu falei, no próximo vídeo a gente vai ver como é que tá esse cenáriozinho novo lá que promete que tem uma jogabilidade diferente, que tem um snowboard. Eu tô ansioso. Tô ansioso pra testar no próximo vídeo aí. Então vai ser, vai ser bacana. Acho que vai ser legal a gente testar cenáriozinho novo. Tô com um hype grande pra ver o que que é. Mas eu tô me segurando que eu quero deixar pro próximo vídeo pra gente dedicar um vídeo só pra isso. Eita! Caraca! Será que eu acabei batendo? Mas peraí, eu vou reviver. Tô bem ansioso pra ver com vocês lá. E porque, cara, eu gosto de fazer um vídeo dedicado quando tem um assunto diferente assim. Porque aí eu consigo focar só naquele assunto, sabe? Então, por exemplo, o próximo vídeo eu mostro pra vocês lá o snowboard. Então aí eu vou focar só naquilo, eu vou prestar atenção nos detalhes, vou procurar entrar mais naquele mesmo local pra poder, sabe? Ter mais informações e mostrar pra vocês com mais calma. Porque se eu mostrasse o snowboard aqui, ia ficar junto no mesmo vídeo, eu ia acabar me perdendo, ia ter várias coisas pra estar comentando, coisas que eu ia lembrar de comentar, avisos e tudo mais. E ia virar uma bagunça. Então é melhor fazer um vídeozinho específico pra cada coisa. Esse vídeo aqui é mostrando o cenário do ano novo chinês. E, cara, já vamos pra 10 minutos de vídeo, o vídeo tá ficando longo e eu não vou conseguir completar o desafio diário, hein? Que tá meio grande. Caramba, joguei bastante aqui e não tá fácil de completar, não. Não tá muito simples, não. Vai demorar um pouquinho mais ainda. Mas, galera, era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês. Só um pouco da nova atualização aqui do começo de 2018 do tal, então, Corrida do Ouro. Que trouxe pra gente o cenário do ano novo chinês. E também temos aí o novo personagem, o Hank versão Kung Fu, né? Que, cara, ficou muito legal. Ele tem aquela roupinha que parece a do Goku, sabe? Parece aquele roupãozinho do Goku. Mano, muito legal. Eu quero demais aquilo. Mas não rola, né? Porque por dinheiro real eu não vou sustentar essa sacanagem aí que a Outfit 7 tá fazendo com esses personagens. Eu não vou contribuir pra isso aí, não. Mas, galera, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece do seu like. Acompanhe o canal. Visite todo dia aqui o canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, claro, pra não perder mais nada. Grande abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.